Mica, você já está uma messy girl? Para que se transformar mesmo? Eu vou! Estou de volta aqui nesse canal e hoje eu trouxe uma convidada muito, muito, muito especial que vocês já viram outra vez aqui no canal também. Quero que vocês adivinhe. Eu vou te dar dois segundos para adivinhar quem é. Shakira! Eu trouxe a Kira aqui porque a gente hoje vai se transformar no quê, amiga? Conta para eles o que a gente vai fazer hoje. Ah, no que a gente já é, sempre foi, graças a Deus, o Rortrante, que é muito fácil para a gente, uma messy girl. Oh, Kira, o que é uma messy girl? Ai, amiga, nem eu sei explicar, explicar tudo. Ai, que burro, dá zero para ele. A messy girl é basicamente a gente agora. Só que bonita. Gente, pelo que estamos vendo na internet atualmente, porque vocês falam disso no TikTok, no Instagram, em todo lugar, que a estética clean girl está... é. Morreu. Graças a Deus, porque eu já não era uma clean girl. Nunca consegui essa estética. Nunca consegui cumprir a estética clean girl, né? Aquele negócio de ir no cabelo, ser bonita, ser limpa. Que é uma coisa que eu não sou. E... Ela está em casa uma semana e ela não tomou banho, gente, imagina. Gente... A estética messy girl representa uma quebra radical entre a simplicidade da clean girl e abraça o caos estilístico, incorporando elementos despojados, descontraídos e desorganizados. Não, isso é nossa vida. Esse movimento rejeita a rigidez minimalista da clean girl, abraçando a autenticidade, a ousadia e a expressão individual. Que foda! Já era a hora, né, dessa era de minimalismo acabar para poder a gente se vestir brega na rua do jeito que a gente quer. Exato, e ainda andar que nem uma cracuda e ser bem visto. Esse aqui é o antes de como a gente está antes de virar messy girl. E um spoiler para vocês. Nossa, gostei! Gostei! Eu amei! Eu amei! Aí roda uma vinheta, você tem vinheta? Bora lá! Vamos começar esse vídeo? Minha pele já está preparada, então eu vou passar primer e base diretão. Vou começar botando um hidratante. Nosso espelho está aqui, gente, por isso que a gente está olhando para lá. Exato. O que vai completamente contra a estética da messy girl, né? A gente está hidratando o rosto. Não é para hidratar. Para ficar com a maquiagem seca craquelada. Agora eu vou passar um serum com primer também para preparar a minha pele. Passo muitas coisas para hidratar, gente, porque quem tem pele ruim sabe como é. Eu sei como é, amiga. Está vendo isso aqui? Essa cratera no meu rosto? Uma espinhona. Por mais que eu cuide da pele, ela aparece. Eu acabei de passar o primer que eu falei que eu nunca mais ia passar, porque ele é extremamente oleoso. Mas involuntariamente, pelo meu TDAH, eu passei. É messy girl. É. Então está tudo bem. Eu já estou na minha base, passando minha base agora, uma base mais levinha. Eu acho que eu nem vou passar duas camadas. Eu também acho que não precisa, sabia? Tem que ser uma vibe aceitando a naturalidade da pele, né? A minha base está ficando uma base mais leve mesmo, porque como a gente está falando agora, a intenção é essa, né? Eu vi também que a estética messy girl é uma vibe anos 90 grooms. A galera dos anos 90 grooms é tipo esse mix. E eu também não via a galera antigamente investindo tanto em coisa de rosto, sabe? Era mais o olho mesmo. Mas é um corretivo que eu vou botar, né? Que ninguém é obrigado também. É messy, mas cuidado com as olheiras. Mas acho que o negócio é fingir que a nossa pele é perfeita, entendeu? Eu estou camuflando a minha olheira. Eu vou usar isso aqui agora para camuflar a minha olheira, que é um iluminador barra corretivo. E aí ele tem uma cor mais vermelhinha. Aí eu sempre coloco no início do olho, entendeu? Tá vendo como fica horroroso de início? Mas tá tudo bem, juro. Agora eu vou colocar meu corretivo. E eu tá corretivo, gente. Pode ser que na messy girl não tenha isso, mas eu não quero nem saber. Porque minhas olheiras nem vão brigar da ver, não. Ui! Ó, corretivo colocado. Ó, agora que meu corretivo deu uma secada, eu vou espalhar aqui com a minha esponjinha. Ó, tá vendo? Vai confiando no processo que tá dando certo, entendeu? Ó aqui. Mas, pelo que eu tava olhando as referências da internet, elas não cobrem completamente as olheiras. Pobre a gente. Ah, mas a minha não importa o quanto eu passe. É, a minha... Ó, ela ainda tá aí, tá vendo que ela ainda tá aí? Eu tentei cobrir de qualquer forma, mas não vai sair, gente. Então, estamos na estética de qualquer forma. Gente, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que todos os dias de manhã eu lavo meu cabelo. E essa noite eu não lavei para estar completamente messy. Então, meu cabelo já deve estar num auge do óleo, que dá pra fritar cinco batatas fritas na minha cabeça. Eu fiz de propósito pra esse vídeo, tá? Agora eu vou começar a colocar uma base de corretivo líquido aqui, ó. Pra fazer o contorno. Corretivo mais escuro. Elas marcam muito, muito, muito o contorno. Dessa vez eu vou fazer bem marcador. Eu não gosto de contorno muito marcado, mas na trending tem que marcar muito. Então, eu vou fazer. Que é exatamente o primeiro traço que a gente vê de diferente do Clean Girl. O contorno. O contorno. Eu fico não tomando banho, gente. Menina fedida. Ela é messy mesmo. Aí, ó o que eu falo. Ó o que eu tô falando. Não foi intencionar essa bosta aqui. Aqui, essa desgranha. O negócio é assim, eu sempre tô tentando acertar. Mas eu não acerto. Dessa vez, o erro é bem-vindo. O erro é totalmente bem-vindo, dessa vez. Essa trend podia ficar pra sempre. Mas sabe o que que é? Foi anos 2000 e agora anos 90 tá muito mais forte, né? A estética dos anos 90. O que eu acho incrível. Nossa, essa esponja, ela é tão pode já, que ela tira o produto, sabe? Quando eu passo. Bem messy. Já vem craquelado no primeiro aplicação. Aquela rino natural, sabe? Que você faz, ponto. Marca o nariz. Louquinha. Ó, louquinha, louquinha. Faz louquinha agora. Para, menina, meu Deus. Mano, para. Tira assim, né? Ai, ó. Meu, começa uma briga, imagina. Agora eu venho com um pouquinho de corretivo branco pra iluminar aqui, ó, o cantinho do meu olho. É muito aesthetic, 2090, enfim. Ter isso aqui bem branco. A galera tirava foto na cyber shot, ficava... Eu sempre fiz, né? Provavelmente as pessoas me achavam brega antes, mas agora já não virou. Eu já vou passar o pó. Eu já vou passar o pó também. Também vou fazer o meu contorno em pó de... Contorno, né? Nossa, amiga, a gente parece um zumbi olhando pro outro. Mas tá bom. Um fantasma. Com a cara assim... Ela deu walkie death, chupada. Jesus amado. Agora eu vou vir com o contorno em pó pra deixar bem pesado mesmo. Ó, eu tô contornando embaixo também pra dar uma sensação de cara mais... Testa também, né? Nunca fui de contornar a testa, gente. Mas eu vi que a galera contorna, né? Nariz. Passar uma bruma pra dar uma selada. Polida. Tô passando essas duas aqui, ó. Porque na minha cabeça a mistura é o que faz sentido. E vou passar em todo o olho em volta pra deixar o fundo marrom antes de vir com o preto. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o olho meio fundo, sabe? Tipo, ai, não dormi, meu. E aí eu vou usar esse que é um marrom meio roxo, com fundo de roxo. E com marrom clarinho só pra curecer um pouco o olho aqui. Tá vendo como tá ficando? É proposital. Aí uma coisa que eu acho interessante, que acontece muito comigo, é que quando eu tô me maquiando, geralmente fica pingando, né? Um monte de sombra aqui embaixo, fica caindo. Dessa vez, gente, eu vou adotar a estética mesmo. Eu não vou ligar. Se pingar a sombra embaixo, se cair, eu vou só dar uma esfumada e vai ficar assim mesmo, tá? Eu tenho certeza que as messy girls não se importavam com isso. Aquela, né? Criando um contexto histórico. Ela criou um contexto, amor. Pronto, agora eu vou usar um dos maiores ícones dos anos 90, anos 2000, que é o lápis na linha d'água. Todo mundo daquela época tacava lápis na linha d'água. A gente passou uma época aqui achando meio brega, ninguém utilizava muito mais. Mas agora voltou com tudo, que é literalmente passar um fio de lápis na linha d'água. A mesma coisa que eu passei em cima. Agora eu vou pegar essa cor aqui, ó. Ela é bem escura aqui todos, mas ainda não é preto, é marronzão. E passar bem mais dentro ainda desse marrom aqui. Então é, ó, marrom, 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 marrom. Marrom, 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 marrom! Entendeu? Essa é a estética. E aí, rolou? Gente, tô gostando até agora, viu? Tá ficando uma vibe. Eu tenho esse preto nessa paleta aqui e essa paleta é muito, muito, muito pigmentada. Tô só encostando o pincel bem de levinho. Ó, gente, como tá ficando. Uma bosta. Vou começar minha primeira aparição com o lápis de olho. Você veio dos anos 80 diretamente pra cá. Meu olho tá mais ou menos assim. E eu acho que quando eu colocar a máscara de cílios é que ele vai, né, dar uma... Não julgue o livro pela capa, porque a gente ainda não terminou a maquiagem, tá? Deixa eu botar a roupa também. Calma! Ó, já pintei minha sobrancelha. Eu nem avisei, né? Eu só fui fazendo a sobrancelha. E agora eu vou usar a máscara de cílios pra deixar meus cílios bem em pé. Ó, agora eu vou passar a máscara de cílios embaixo. E eu sempre tenho cuidado pra não borrar a parte de baixo. Mas dessa vez eu não vou ter cuidado. Eu tô entrando no personagem, gente. Vocês já estão vendo, né? Que eu tô fazendo uma completa imersão. Eu fui me ver na luz lá do banheiro e peguei a trauma. Olha a diferença de um olho com máscara e o outro sem máscara. Primeiro eu coloco tudo pro lado de lá. Depois eu trago tudo pro lado de cá, entendeu? Finalmente eu vou tirar o pó da minha cara. Eu tinha esquecido do blush já. Eu ia ficar com uma cara de quê? Doente, né? Minha messy sick girl! Gente, hora do blush. Ixi, amiga, elas quase não têm blush. Sério? Ah, é verdade. Pra dar essa estética de acabada, né? Eu vou colocar do outro lado igual pra não ficar diferente. E aí depois eu passo um pó por cima. Tá, tudo bem. Gente, a maquiagem tava tudo no caminho certo. Aí a gente acabou. Eu amo blush. Ai, mas eu gosto tanto de blush, mas elas passam um pouquinho no narizinho também. Eu amo blush. Eu nem que eu sou viciada em blush. Eu passo chinelada real. Dá pra ver, né? Vou tirar o excesso então com esse pincel, já que não era pra passar tanto blush assim. Passar um pouquinho de iluminador. Aquela, né? Teorizando tudo. Eu tô teorizando a messy girl, né? Será que o iluminador é pra poder dar um efeito de oleosidade? Acho que daí não. Aí já é demais, não? Teorizando, né? Criando todo um pano histórico para a messy girl. Minha sobrancelha que eu ainda não tinha feito, é a mesma coisa que a Vic fez. Vou só... Mais bruma, mais bruma, mais bruma. Oleosa. Imagina, 3 da manhã, tu no teu quarto, aparece isso aqui. Gente, eu fui fazer uma técnica de sardas no meu rosto. Ai, cadê? Que olu, véi. Eu não soube mirar nem controlar a quantidade. Mas, como eu disse, tudo que eu fiz na minha cara hoje é o que eu faço sempre. Então, eu já fiz isso. Muitas vezes eu sei consertar. Tutorial rápido de cabelo. Fiz a transição e apareci, né? Vai que a edição... Põe, vai que faz sentido. Ó, o meu cabelo, ele é encamado. Eu faço um rolê assim, ó. Que agora tá fora da tomada, né? Se não encosta na cabeça, eu queio. Mas assim, ó. E solto. Esse é o rolê. Fiz um babyliss aqui no meu cabelo. E, obviamente, que eu não vou ficar assim, né? Parecendo Maria Chiquinha, Maisa, enfim. Eu vou bagunçar o meu cabelo inteiro pra desfazer esses cachos. Vou colocar muito o laque pra ele ficar bem armadão, sabe? E aí eu vou tentar fazer isso aqui no vídeo. Não garanto que vai dar certo, mas vamos tentar. Tá, 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 tá. Gente, meus cachos soltos, o cabelo bagunçado tá pronto. Aí eu botei uma presilha aqui em cima, porque o meu corte era aquele shaggy. Inclusive, é moda nos anos 90. E eu só cortei porque voltou a moda do shaggy. E eu tava amando sempre, amei, essa vibe mais rock anos 90 de cabelo. E aí, ó, eu prendo uma presilha aqui, deixo um tempinho. Aí quando o cabelo grudar desse jeito, eu solto. E ele vai ficar, tipo, mais pra cima, assim, sabe? Já estamos com as bases. Ó, pra mostrar pra vocês, eu coloquei essa meia calça aqui, toda desenhadinha, né? Uma meia calça mais sexy shop. Que isso, amiga? Mas dá pra gente colocar em outro contexto, que é esse contexto aqui agora. Peguei essa saia. O engraçado é que a saia dá match exatamente com o cropped que eu tô. E agora, a gente vai colocar os acessórios aqui junto com vocês. Vem mostrar seu look, amiga. Primeiramente, este é o look base, tá bom? Aqui, ó, tem a meia calça mesmo, que escritinha, mesma coisa. Um vestido de uma peça única só, porque me falaram que isso traz uma vibe fina, né? Poder, não, traz poder. Aí eu quis apostar nisso. Já botei meus acessórios aqui, é brinco e coisa brilhantesca. Inclusive, o cabelo já caiu tudo, ó. Não, o cabelo de Messi, ele já foi para a remade. Eu tenho esse sapato roubado da minha mãe. Eu acho super chique. E talvez vai entrar aqui na estética, ó. A gente teve que ficar caçando um monte de blusão de frio aqui em casa. Eu peguei esse daqui, que também é roubado da minha mãe. Vou botar ele aqui por cima e vou botar o sapato pra ver o que que vai virar esse aqui. Eu tô com esse aqui, que a Kira me deu pra poder usar. Gente, eu vou morrer ou não vou morrer? Se preparem, galera. Quando eu colocar isso aqui, véi, na moral... Agora eu vou colocar os meus acessórios. Eu ainda não sei o que que eu vou colocar. Mas a argola, com certeza, que eu vi que elas usam muito a argola. Vamos já colocar uma argola aqui, ó. E um colar, com certeza. Vou colocar uma gargantilha ou alguma coisa. Eu tenho essa opção de gargantilha meio brilhosa, assim, ó. E tem uma gargantilha preta comum. Eu vou começar colocando essa aqui. E agora, o resultado final. Gente, essa é a Messy Girl, de Recife, Pernambuco. Certo? Ó, 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 ó. O que é que vocês acharam? Ruim ou muito ruim? Então, a vibe balada Nova York, 10 horas da noite, vamos sair pra tomar um drink em Nova York? Eu acho que tá isso. O cabelo ajudou muito. Se fosse com o meu cabelo grande, eu não ia conseguir bagunçar ele tanto do jeito que ele poderia ficar, tipo, como ele tá agora, sabe? Acho que o cabelo ajudou um pouco. E é isso. Eu vou passar mal com esse sobretudo? Vou. Mas é sobre o look, né? É sobre manter o look. Vem, amiga. Vem mostrar o seu Messy Girl. E agora o meu Messy Girl. Tcharam! Pega esse traje de luxo barra crazy. Bem louquinhas, ferelepe, e ao mesmo tempo luxuosa. Então, ó, é aquela pessoa que, assim, eu não ligo pras regras. Uou! Sou muito louca. Mas eu sou diva, linda e poderosa. Daí ficou assim mesmo, ó. Sapato roubado, blusa roubado, vestido roubado, tudo roubado. É isso. Cabelo bagunçado, acho que é isso, né, gente? Não tem muito o que falar, não. O que vocês estão vendo aí, ó. Eu gostei. Eu amei. Eu me vestiria assim todo dia se eu morasse em Nova York, né? Mas é aquilo não dá. Olha! Nova York. Olha, gente. Ai, eu acho que a gente tá uma vibe, amiga. Eu achei uma vibe, gente. Gostaram? Se não gostaram, é pra dizer que gostou. Vamos. Agora a gente vai fazer umas cenas dramáticas pra colocar aqui nesse vídeo. E depois as fotos vocês vão conseguir ver lá no nosso Instagram. Em outras plataformas também, porque somos multiplataforma. Fiquem agora com um clipe de Kira e Vicky. Então é isso. Essas messy girls da Shopee aqui pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha. Mano, pra mãe, pra papagaia, pro perigo, pro pai, pra todo mundo. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais. E em breve o resultado de tudo isso aqui em copos e vídeos. Opa!